Bom dia, boa tarde, boa noite Meu povo, tudo bem com vocês? Comigo? Tudo bem, graças a Deus Hoje eu tô aqui, é num lugar diferente Tô aqui na lagoa, tô aqui dentro da cidade, gente De Carmo do Paranaíba, Minas Gerais Hoje eu tô gravando um vídeo diferente pra vocês Mostrar pra vocês que é um lugar lindo, maravilhoso Olha só Que é descansar a cabeça Onde o pessoal faz caminhada Gente, não esquece de deixar aí o seu comentário Deixar aí o seu joinha Assistir o vídeo até o final Compartilhem com seus amigos e familiares, viu? Olha só que coisa linda Comigo que tá tudo bem com vocês aí, gente Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu No seu, no nosso canal Agradecer a Deus por tudo Eu vou andando agora, gente Vou mostrando aqui pra vocês, viu? Olha só que natureza maravilhosa Agradecer a Deus por tudo Porque Deus é maravilhoso Deus é tudo Nas nossas vidas Eu só tenho que agradecer a Deus Todo dia, gente Toda hora Porque a gente recebe muitas graças Eu recebo muitas graças Tenho certeza Que vocês também recebem muitas graças Porque Deus tá sempre cuidando De cada um de nós Vocês todos estão Nas minhas orações Olha só Escuta os passarinhos cantando Isso é maravilhoso Isso é lindo, ó Tô ficando mais aqui na cidade esses dias, pessoal E por isso não tô gravando, né? Lá na roça Tô organizando umas coisas aqui Olha só, gente Aí vocês vão ouvir barulhos de carro Porque tô aqui dentro da cidade E aí passa moto, passa carro Olha pra vocês, gente Tem uma pracinha ali Olha só Que céu lindo e maravilhoso Isso é tudo de bom Vamos dar a volta aqui Na lagoa Olha só Já tá quente, gente Aqui tá um pouco frio Esses dias Olha só, pessoal Como que tá aí na região de vocês Deixem aí nos comentários Obrigado Obrigado Eu amo esses lugares Eu amo a natureza, gente Escutar os pássaros cantando Barulho de água É tudo de bom Olha Que coisa linda, né? Essa água parece que está meia suja Aqui está até molhado, gente Está úmido aqui Por causa que a água nasce por aqui, gente Olha só Está vendo? Olha só A água nasce Maravilhoso É tudo de bom Tem uns coqueiros Coco de Macaúba, gente Olha só Lindo, 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 né? Aqui é feito de pedra Olha só É até a água que corre aqui Olha, pessoal A água passa por aqui Está nascente aqui Olha só Lindo, maravilhoso, né? Esse barulho de água É tudo de bom Não sei o que está dando para ouvir É maravilhoso Olha só Está vendo, pessoal? Olha a água correndo aqui Que coisa linda, né? Tudo de bom Um pé de goiaba Um pé de goiaba aqui E tem uma área de reserva aqui, gente Olha só Vou pôr mais água aqui É lindo, né? Coco Macaúba Barulhinho de água, gente Isso é música para nossos ouvidos Lindo, lindo, lindo Maravilhoso Eu tenho muitos dias Que eu estou querendo vir aqui gravar, pessoal Mas não é perto da minha casa Fica bem longe, sabe? E aí o meu filho fala Que vai me trazer Depois não dá certo E hoje eu falei Vamos lá Vim bem cedo Porque depois Ele tem que resolver as coisas dele E pronto Eu já vim, né? E já gravei meu vídeo Olha, escuta Barulho E grilos cantando Está bem úmido aqui A água nasce Tudo isso aqui nasce água Olha só Está fresquinho aqui, gente Isso é lindo Maravilhoso, né? Olha Olha só para vocês verem Que coisa linda Bom dia É muito molhada aqui, gente Porque a água deve estar saindo em algum lugar Não sei se está dando para ouvir Se passarem cantando Olha só, gente Mais coqueiro Né? Coco Macaúba Olha só Essas pedras aqui A gente tem que ter cuidado Porque aqui Dá até para cair Graças A natureza é maravilhosa Olha só Que maravilha Essas pedras aqui Né? Lindas, né, gente? Olha 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 aí tem os bancos aqui Para sentar, né? Para descansar Pensar na vida, né, gente? É um pé de manga aqui também É um cantinho Paraíso, né? É um cantinho Tem aqui O pessoal pode fazer até exercício aqui Né? Mais outro pé de manga Isso aqui é amora, gente Amora Sabe que isso aqui é bom para fazer chá, né? Pé de amora Olha só Muito lindo Muito lindo, né, gente? Lindo, 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 lindo Um recanto desse assim, né? É maravilhoso Tem mais uma água Que corre aqui Pessoal Não sei se vai dar para ouvir o barulho Tudo muito lindo Olha só Maravilhoso É um mesinho aqui para sentar aqui Olha É uma reserva mesmo, gente Maravilhoso, né? Olha Que coisa linda Eu não sei o nome dessa planta aqui, gente Se vocês sabem Deixa aí nos comentários Não sei como que chama Tem tipo de uma gruta, né? Aqui Olha só Tipo de uma gruta Uma coisa assim Né, gente? Fica trancado Olha só Tudo de pedra Tem mais essa flor aqui Que eu esqueci o nome dela É muito linda também Maravilhosa Eu amo flores, gente Olha só Que linda Amo flores Muito linda Mais o pé Mais o pé De goiaba Olha E é isso A rua, gente Passa aqui, ó Ó Acho que é maritaca Maritaca estão passando Olha só, gente O carro passa aqui toda hora Porque tá bem em cima da rua É simplesmente um recanto Um lugar afastado Do centro da cidade Mas a rua passa aqui Né É por isso tem esses barulhos de cá Mas olha, gente Que maravilha Que natureza linda É a mão de Deus Deus é maravilhoso Vou mostrar pra vocês Pra ali, né? Olha Tinha peixe aqui, gente Eu não sei Se ainda tem, né? Mas tinha, viu? Peixe por aqui Olha, pessoal Que lindo Pessoal, vou ficar por aqui Né? Olha só Pra o vídeo não ficar muito longo Fiquem com Deus Deus abençoe cada um de vocês Compartilhe o vídeo Não se esqueça